Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do CFO-CBMERG do ano de 2024, prova feita pela Fundação Getúlio Vargas, questão 86, e essa diz o seguinte. Três esferas, muito leves, estão penduradas por fios isolantes no vácuo. Em dado instante, a esfera A está com 10 microcoulombs. Então, eu vou colocar aqui o valor da carga dela em microcoulombs. A esfera B está com menos 2 microcoulombs. Decorrido a alguns instantes, são as fa... Meu Deus do céu! Afastadas. E faz com que a esfera B toque na esfera C, que inicialmente tem 6 microcoulombs. Após o contato descrito, as esferas A, B e C vão ter. Bem, o primeiro contato é entre A e B. Então, A, B, C. Entre A e B, o que nós vamos ter? Como as esferas são idênticas, no momento em que você toca uma na outra, você faz o contato aqui entre uma e outra, a carga vai se distribuir. Como carga você não tem como inventar, a carga se conserva, você vai ter 10 microcoulombs menos 2, você vai ter 8 microcoulombs para poder distribuir entre essas duas esferas. Então, aqui vai ficar com 4, e aqui vai ficar com 4. Você vai repetir o processo aqui, agora, tocando a esfera B, já depois desse processo aqui, e vai tocar ela na esfera C. O que a gente vai ter aqui? Uma tem 4 e outra tem 6. Somando as duas, 10 microcoulombs, que vão ser distribuídos igualmente entre as duas. Não vai ficar 5 para cada lado. Teu resultado final vai ser com A, com 4 microcoulombs, B, com 5 microcoulombs, e C, com 5 microcoulombs. Isso daí você vai encontrar como resposta na letra E de Euler. E não se fala mais nisso em uma questão simplesinha, bonitinha e clássica ainda por cima, né? Bem, é isso. Lembrando que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, drive no canal, com um montão de recursos para te ajudar, e no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. E aí, Tchau.